Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Hoje está eu e Victor Vaqueira aqui para mais uma aventura aí, beleza? E hoje nós trouxemos um peneirão aqui gente, ó Peneirão aí, já viram um milhão de vezes esse peneirão aí E hoje aqui nesse lugar nós estamos em busca das piabas Eu não sei que é piaba não, falaram o nome lá e eu esqueci o nome São as piabinhas assim, branca gente, bonita pra caramba E eu vou jogar elas no lago aí e vou mostrar para vocês Botando em um aquário, montando um aquário com elas lá em casa, top E aqui nós somos... E aqui nós somos... E aqui nós somos... Nossa senhora! E aqui nós só vamos capturar E aqui nós somos... Nossa senhora! Tá ruim hoje E aqui nós somos... E aqui nós só vamos capturar E aqui nós só vamos capturar... E aqui nós fomos só capturar elas, beleza? Vamos pegar a água aqui, aqui tem uma água limpinha também Cristalina a água aqui, galera Olha só que água linda Nossa senhora! Gelada! Eita! Pega! Aqui, ó Rapaz, essa água aqui é limpinha e gelada, rapaz! E agora nós vamos em busca das piabas, galera Rapaz, essas piabas são bonitas demais, ô... Aí galera, olha Nossa que monte aqui, ô Ricardo Tem um monte aqui, cara Vamos tentar pegar devagarzinho aqui Segura aqui a parte de lá Nossa, tola até o eixo É terra? É terra, terra pura, não é lama não Toca elas Será que elas vem? Aqui, olha Essas aqui, Ricardo Aqui, ó Agora nós pegamos elas Aqui, tem um monte Vai! Pegamos Pegamos, pegamos Agora, galera Pegamos um pouco Nossa! Pegamos um monte, rapaz! Olha isso, galera Tem umas que tem as costas brancas, quer ver? Essas aqui Essas aqui são as piabas comuns Cadê as costas brancas? As costas brancas Vem alguma? Vem, eu vi Aqui, ó Essas aqui, galera Tá vendo? A cabeça dela, ó Vocês vão conseguir ver no aquário Elas ficam branquinhas Olha só, tá vendo? Fica bonita demais Esse detalhe aqui, ó Que dá a diferença Aqui, tem umas que tem um corpo todo já também, ó Eu não sei o nome dessas aqui não Olha só Pequenininha Essas aqui são as piabas douradas, tá vendo? Vamos colocar tudo ali pra gente levar Essa aqui, né? Uhum Tem umas branconas Cadê? Aqui, ó Olha só como que é branca Num aquário ela fica bonita demais Vamos levar essas piabas tudinho, galera Vou levar todas essas Aí, ó Vou botar tudo no lago Olha só que coisa Rapaz, eu gosto demais disso aqui, tá? Tem tempo que eu tava querendo colocar isso aqui no lago Quando eu colocar no aquário, galera Vocês vão ver o detalhe aí Dessas piabas que eu tô falando Aqui, ó Essa aqui é brancona Num aquário vocês vão ver melhor Vê o destaque delas Essa aqui Uhum, olha Tá bom É não? Isso que dá, mano Nós vamos pegar ainda Ela toda brancona ainda Ali, a cada ali, ó Uhum Bonita, né? Num aquário eles vão conseguir ver melhor Aí, galera Que que é piaba? Vamos ver a cara que eu queria É que eu vim O que? Eu quero ficar uma cara grande aqui Aqui, vem Vem, as carazinhas É isso que eu queria Tô dando pra botar essas carazinhas também Aqui Aí, galera Vem até as carazinhas com uma Vai ficar filé no lago Mais uma Essa aqui é o quê? Caracomum também Elas estão tudo na terra Aqui Não, meu Deus Isso é uma cobra, tu É uma cobra? Não é não, rapaz Esse bicho tá me perseguindo É uma cobra, tu Hã? É uma cobra Uma cobra, cara Não é não, rapaz Tem coragem de pegar ela? Eu não Pegamos aqui outro Nem acredito Que isso? Hã? Que isso? Pega aí pra você ver Eu não Vai voltar pra água? Deixa eu pegar ela aqui A cobra d'água? Eu ia meter a minha mão É cobra d'água? Hã? É cobra d'água? É, é Aí, ó É massa, hein? Esses caras é massa Ó eu É, rapaz Não dá medo não, rapaz Não dá Tô com a caga Aí Aí Vai embora, minha filha Vai Aí Não soltar a bichinha É monsuí isso aqui, pô? É? Não dá medo não Aí, ó Vai Pegar a mãe dela E você vai ver Pegar a mãe dela E você vai ver Eu quero ver você pegar na mão Assim Você lembra mais Pegar um grandão amarelo Uma vez? Não tem dente não, pô? Mas vai que cria do nada Assim Não Desengana Então, galera Chegamos aqui no lago Aqui, ó As piabas tá aqui, ó As piabinhas tá tudo aqui Aí eu peguei aquário lá Com meu pai lá Pra gente montar Olha só Que aquário bonito aí, gente Olha Um modelo aí Pra vocês aí, ó Quem quiser comprar Não Quiser comprar não Nós não vendemos aqui não, né? Mas é um modelo aí De aquário Tava uns cascudinhos lá dentro Agora que eu vou jogar no lago Meu pai tem uma Cressãozinha de Barrigudinho ali Né? Barrigudinho, né, pai? Gub Hã? Gub É Gub, né? Ele gosta que fala que é barrigudinho, não Aí tinha uns cascudos lá também Olha só que cascudos Perfeito, gente Olha só que cascudo lindo Eu vou jogar aqui no lago Ele tava É uns cascudos que eu capturei E um que meu irmão comprou Não sei qual Acho que é esse aqui Que meu irmão comprou, ó Tá vendo? Cascudo bonito demais, cara Olha só Olha a coloração desses cascudos aqui, gente Perfeito demais Muito bonita a coloração desses cascudos aqui, ó Que eu vou jogar no lago E vou montar um aquário aqui pra vocês agora Com essas piabinhas aqui, galera Olha Morreu umazinha aqui, ó Vou jogar aqui os peixinhos com Aí as piabas aí, ó Vai aquele negocinho que você tava usando pra Rasgou aquele lá Rasgou Aquela peneirinha Vou colocar água aqui dentro, galera Limpinha Vou jogar esse cascudo aqui dentro Vou montar ele aqui Pra gente montar na sua cora aí com os peixinhos aí Pra vocês aí Vou botar isso aqui Na pedra Vou botar água Já fiz aclimatação, galera Dos peixes Dessa água aqui, ó É só colocar É isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí, ó Vou soltar tudo agora no lago Esse aí é o nosso aquário Com as piabas aí, ó Montamos Ó, tem que ter um Vixe, mãe Acabou de aparecer Que bicho é esse? Vem pra cá não, doido Pegou o barbão na mão Tá aí o nosso aquário aí, ó Espero que tenham gostado do vídeo aí Montando aquário das piabinhas aí, ó Olha só que coisa mais linda Queria muito Vou montar um aquário grandão Pra eu poder criar variedade de peixes Eu tenho que comprar ainda um aquário grandão Pra montar aí E deixar sempre Com os peixes diferentes pra vocês aí, beleza? Vou soltar todas as piabas no lago aí Agora Pra ficar aquele cardume bem top aí, beleza? Olha só que aquário bonito, gente As piabas brancas aí Essas piabas aqui Só tem naquele lugar ali, gente Já rodei muito aqui Caçando elas Mas só tem naquele lugar Aí, ó As piabinhas Queria botar a câmera ali dentro da água Só que eu não consigo Não posso botar água Tenho que comprar a capa em estanque Senão ela entra água Beleza? Galera, eu vou soltar as piabas agora no lago Pra gente ver os cardume aí, ó Vou tirar essas pedras aqui Que fica melhor Tira essas pedras grandes Vou soltar os carros cru também Vou pegar esses cascudos longos aqui Aí, ó Olha só que cascudo lindo, gente Soltar aqui tudo no lago aqui Olha Cascudo perfeito, cara Olha só que cascudo lindo E o caranguejinho também Eu vou colocar no lago aí Pra gente apreciar ele aí, ó Caranguejolazinho, ó Vamos deixar ele descer aqui Pra ver É isso, não dá fome ele desceu E o cardume tá aqui, galera Olha só Olha só Elas ficam tudo pertinho uma da outra, cara É bonito demais Aqui, deixa eu tirar a plantinha aqui pra vocês verem, ó Ih, tá escuro Ah não, dá pra ver, ó Aí, galera Tem uns cascudinhos também, ó O Tião pegou Deixa eu ver se eu consigo pegar uns aqui Aí, ó O Tião de cascudo que o Tião pegou ontem também Tá tudo ligando no cantinho, ó Deixa eu ver Pocou fora Tem uns cascudos bonitos aqui, rapaz Cheio de cascudinho também, galera E as piabas aí, ó Muita piaba É isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve aí Deixa aquele like E só aguardar as próximas aventuras nossas aí, beleza? Fica com Deus Todos vocês Fui